Saudações meus camaradas retro gamers e hoje né galera vamos falar sobre um jogo clássico do Super Nintendo ou Super Famicom né que é um pouco desconhecido né mas é um baita game de plataforma aí então galera quero pedir vocês para deixar seus likes, seus comentários e se for possível também seus compartilhamentos Bola lá galera ajudar o canal e solta a intro Ghost Sweep Mikami de Oreshi War Nice Border é um jogo de plataforma baseado nos mangá e anime do Ghost Sweep Mikami o jogador controla Reiko que pode lutar contra fantasmas e monstros com seu bastão encantado o game foi lançado em 23 de setembro de 1993 apenas para o Super Famicom no Japão um subtítulo que significa aproximadamente a exorcista que tem um belo corpo o jogo foi desenvolvido pela Natsumi e publicado pela Banalex uma antiga subsidiária da Bandai os jogadores assumem o controle de Reiko que é titular que exorciza os fantasmas em sete relatórios diferentes coletando pedras preciosas para a estátua de uma deusa que ela recebe pelo correio cada gema adiciona uma peça na armadura da deusa e concede um desejo qualquer a pessoa que complete a armadura preocupada com o dinheiro ela leva seus assistentes Yoko Shima e Okino para encontrar as joias e ela poder desejar bilhões de yens apesar de ser um produto licenciado Ghost Sweep Mikami pode ser considerado uma joia escondida do Super Famicom devido aos seus controles pouco rígidos e a apresentação no estilo de anime infelizmente o jogo tem uma dificuldade bastante desigual e tende a afastar os jogadores menos experientes de ver o verdadeiro potencial do game deixando uma experiência sólida que pode fazer você querer mais do jogo conforme vai progredindo nas fases abrindo uma interpretação maravilhosa das músicas do tema de anime o jogo permite que você saiba imediatamente que tem uma forte ênfase na apresentação em vez da personalização o menu de opções oferece pouca ou quase nenhuma variedade além das dificuldades áudio estéreo mono e também dos passwords a jogabilidade no geral lembra um pouco os jogos da série Vale só que um pouco mais polido nos controles e principalmente nos ataques e nos saltos Mikami pode atacar rapidamente com seu bastão mágico usando o botão Y e pressionando pra cima Y ela desliza com o bastão os power ups são elementares para o cajado poder ser coletados em potes espalhados pelas áreas das fases e um raio dispara para frente e perfura os inimigos o gelo que atira os fragmentos e uma propagação de ícone rosa que dispara uma alta onda de energia ligeiramente pra frente a qualquer momento entretanto os talismãs mágicos e as joias também podem oferecer e são ativados com o botão X o talismã absorve todos os inimigos menos os chefes em uma vórtice para limpar a tela a joia parecida com uma gota d'água os congela por um breve período de tempo e pode ser atingido por ela faz com que o cajado volte ao normal mas todas essas cargas mágicas que você coletou permanecem então é fácil estocar os potes também fornecem muitas fatias de bolo para reabastecer a sua generosa reserva de 5 pontos de saúde uma vez que cada sendo que os continuos do jogo são limitados e vinculados aos potes de controle para manter a ação cada nível é bastante simples e como algumas peças exigindo saltos cuidadosos as aventuras do jogo leva uma variedade de locais assombrados incluindo shoppings, montanhas, canteiros de obras até mesmo uma terra dos sonhos que desafia a gravidade cada área oferece um desafio único e os níveis nunca parece se arrastar por muito tempo cada fase que você leva apenas alguns minutos para passar dignos de nota são dois estágios de rolagem automática que aumenta notavelmente a dificuldade devido a falta de checkpoints o primeiro exige que Heiko seja encolhida ao tamanho de um inseto e se equilibre em cima de um gato frenético enquanto desvia de canos cercas nos telhados o outro estágio você vê livremente em cima de uma vassoura mágica pela vizinhança lutando contra bruxas, dragões enquanto o sol se põe atrás dela o nível final apresenta um desafio extremamente criativo que requer uma capacidade de Heiko de agarrar em pequenas plataformas com velas com seu cajado a medida que a gravidade flutua e é aqui que ela é presenteada com um item que lhe permite criar plataformas para atravessar a área as lutas corpo a corpo infelizmente subutilizada na maior parte do jogo enquanto está pendurada ela pode cair ou virar para cima com um chute que destrói o inimigo de uma forma com muita escorregadia infelizmente o jogo tende a usar essas plataformas apenas para fazer saltos básicos que de outra forma estaria um pouco fora do alcance mas é na parte visual do jogo que o game brilha cada nível inclui cenas simples que detalham o que a equipe de Mikami está fazendo enquanto conecta a ação essas cenas exigem conhecimento de japonês para saber que os personagens estão dizendo mas todos os gráficos são apresentados com cores vibrantes e muitos detalhes fiéis ao estilo do anime a Natsumi mostrou muitos truques legais que o Super Famicom é capaz de fazer com sprites sólidos muitos fantasmas transparentes, rotações no modo 7 e a profundidade de campo mas nada visto aqui é tão ousado ou técnico quanto os efeitos de Super Castlevania 4 para mérito do jogo, no entanto, é que as plataformas ao fundo incluem muitas camadas com paralaxe de animação algumas fases apresentam também a passagem do tempo, dentre outras coisas incluindo que a protagonista está sempre mudando a cor da sua roupa a cada nível A música foi composta por Kinyu Yamashita, que forneceu as músicas de fusão animada que darão a ação e a sensação suave e contemporânea que combina com o clima definido pelo tema de abertura Nunca há um momento de tédio com áudio graças aos fortes samples de percussão boa separação de estéreo e muitos sintetizadores combinado com os efeitos sonoros limpos que utilizam uma mistura de samples e ruídos brancos bem como um pouco de voz da própria Mikami que aqueles que criticam as capacidades de som dos 16 bits da Nintendo podem facilmente mudar de ideia depois de ouvir o excelente trabalho fornecido por Yamashita e Akatsuki que parece ter grande parte da verberação desagradável que pode afetar alguns jogos de plataforma Unir tudo em forte senso de humor com elementos de terror leves fiéis à série muitos dos inimigos têm olhos arregalados ou piadas óbvias como pôster de possuídos, espíritos pervertidos em trem, coelhinhas da Playboy e muito mais por outro lado, alguns inimigos e chefes podem ser bastante assustadores desde mãos em decomposição até bonecas vivas e borbolesta com o rosto de humano nem todas as batalhas são cômicas a ação pode não parecer muito difícil entretanto, a que a maioria dos inimigos leva um ou dois golpes ou os chefes podem ser derrubados rapidamente devido a velocidade de ataque ou quaisquer power-ups que ela pode adquirir ao longo do caminho as batalhas contra chefes também podem ser um pouco semelhantes felizmente, cada chefe tem muita personalidade e vale a pena lutar só para ver os truques e efeitos especiais apesar da dificuldade casual e da curta duração, a jogabilidade de Ghost Sweep Mikami apresenta uma aventura divertida e responsiva que pode servir como ar fresco para os fãs do Super Nintendo ou do Super Famicom os gráficos permanecem atraentes e exalam personalidade combinando com um áudio fantástico e a maravilhoso senso de humor não há dúvida que o jogo é excelente o fato que este ter sido o único jogo de ação da série é bastante decepcionante já que a Natsumi certamente poderia ter mantido a bola rolando e expandisse a base e ter feito o melhor uso de mecânica de luta mas os elementos de exploração dos níveis e cenas mais complexas com arte autêntica dos animes levariam o jogo ao topo mas, infelizmente, não foi o que aconteceu bom, indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrita no canal galera, bora aí se inscrever ativar o sininho para receber todas as notificações do canal valeu, falou, até a próxima e ó, fui!